Dias térias seja Cheia de fé e de esperança de amor Dizer sim a Deus Eis a mim os teus tempos, Senhor Que a graça de Deus Cresce em nós sem cessar E de Ti, nosso Pai Vem Espírito Santo Tudo de amor Pra gerar e formar E sem nós Outro exemplo Ela foi escurida Para gerar-te, ó Senhor Que as origem da vida Cheia de Espírito Santo E o corpo e o corpo da manhã Foi quem me adora do meu Com a sua missão Na comunhão E a minha missão E a minha missão E aí